Fica naquele esquema, nove, dez vagas, né? Como prever o futuro atleticano, tá difícil? Vamos falar do passado recente. Dá uma olhada no humor do Filipão na entrevista coletiva de ontem. O time é organizado? O meu time é desorganizado? Ah, onde foi? Já tá respondendo. Eu demoro ou não demoro, de acordo com as minhas ideias, com as minhas observações, se demora ou não demora, pra vocês, é vocês que têm que analisar. Eu analiso do meu jeito. Eu vou fazer o que eu sempre fiz. Se em 50 anos de futebol, a gente trabalha como jogador, como técnico e coisa, eu não aprendi a lidar com essa situação, então é melhor ter terminado a carreira. O que tá acontecendo do Atlético, da sua chegada até aqui, pro Atlético ter caído tanto o rendimento técnico em campo e o rendimento também na tabela? Na tabela é porque não ganha. Então... E o técnico, então, já que na tabela é o óleo? O técnico é porque o técnico é ruim. Posso dizer pra vocês que é um dos melhores, tem um grande grupo, mas eu não tenho por que me queixar desse grupo e não adianta nem porque tenha perdido 7, 8, 10 jogos. Se a gente não ganha, eu não vou mudar a minha atitude, não. E desde quando você chegou, o aproveitamento é de 15% e a sua campanha é de time rebaixado. Vai ser, então. Se essa é a campanha, por enquanto, por enquanto, nós não estamos rebaixados, mas provavelmente então será rebaixado. Já vi incontáveis entrevistas do Filipão. Sei que não é fácil. Ele tá nessa posição que é rara pra ele, de explicar uma sequência tão ruim, assim, a pior da vida dele. Não deve ser fácil. Mas, assim, ele não explicou nada ali, né? Não, ele não tava. Não, assim, não tava afim, não tava lá pra isso. Mas o que eu gosto do Filipão, não são as frases, são as caras depois, né? Ele fala uma frase e eu... No meio da pergunta, já tem uma caretinha, já sabe como é que vai vir a resposta. Ele tá se comunicando. Eu não levo muito a sério, sinceramente, né? Algum tipo de entrevista. Entrevista do Luxemburgo, do Renato, do Filipão, do próprio Abel, muitas vezes, que são, eu chamo de entrevistas diversionistas, né? Eu não quero falar sobre esse jogo, então eu quero falar sobre mim. Eu quero que falem sobre mim, né? Então ele tira um pouco o foco dos jogadores, tira um pouco o foco do desempenho esportivo, que foi muito fraco, né? Isso é uma estratégia, não quer dizer que eu acho que eu gosto. Eu prefiro mil vezes ouvir as entrevistas do Sampaoli, por exemplo. São entrevistas de futebol. Eu acho que ali... Eu gosto de ouvir sobre futebol. Mas eu entendo. As do Luiz Castro eram muito boas. Muito boas. Os portugueses normalmente trazem algumas coisas, é um estilo deles, não dizer que são melhores ou piores. Eu acho que tem um pouquinho de desdém do Filipão também, é o trabalho da imprensa ali. As perguntas são feitas de forma séria e as respostas não são feitas de forma séria. Essa resposta de abaixamento é uma resposta lamentável. E vindo de um treinador que já caiu com um time grande, Palmeiras, em 2012, preocupa mais ainda, né? Eu acompanhei na íntegra e as perguntas que exibimos aqui, todas muito respeitosas. Todas respeitosas? Perguntando o que tem que ser perguntado. Eu acho assim... O respeito, a educação, mas o que tem que ser perguntado. A voz do torcedor. O torcedor quer saber o que ele está sentindo. O que é relevante, o que é opinião pura. São perguntas sobre temas relevantes. Sim. Quando você perde de vista que ali não é a imprensa que está, mas é um canal de comunicação com o torcedor que está 10 jogos só sofrendo, você tende a dar uma entrevista ruim, uma entrevista que você parece que está usando espaço para alguma outra mensagem. Tem certeza que ele saiu ali com batalha e falou, ó, viu as perguntas dos caras? Imagino isso. Eu acho que isso é utilizado também para unir o grupo. O Filipão tem essa postura. Mas desdenha o trabalho de quem vai ser a ponte para ele tentar dar ao torcedor algum tipo de alento, algum tipo de explicação. Se sentar naquela cadeira ali, para uma coletiva, depois de 10 jogos, sem conseguir uma vitória, com todo o currículo que ele tem, é complicado. Com certeza. Complicado principalmente porque ele nunca deve ter vivido uma situação como essa. Eu queria saber... E ele não esperava também viver essa situação, né? Saindo do Atlético Paranaense e indo para... Isso aí eu não tenho dúvida. É lógico que poderia ter... Ou então não vai dizer assim, pô, não bota outro jogador daí. Se fosse o Cudê dando uma entrevista dessa, gente do céu, não sei o que ia acontecer em Belo Horizonte. O Cudê saía dali mesmo demitido. A gente tinha ali um desgosto de um trabalho que era muito melhor, que esse do Filipão o time jogava melhor. Nem se compara. Enfim, é uma situação... Eu não sei. Agora, depois dessa, eu não sei o que ele pensa para o futuro, o que ele planeja para tentar melhorar o time dele. Ele não deu espaço nenhum para isso. Vamos esperar o jogo domingo. Se for uma boa situação contra o São Paulo, a gente vai estar aqui para elogiar, evidentemente. Mas eu não sei. Parece que está tripudiando a possibilidade de ser rebaixado. E existe. É um campeonato equilibradíssimo. Você se lembra que o Cuca, que chegou no meio da temporada, foi embora assim que o Galo acabou eliminado para o Palmeiras, na Libertadores? Porque achou que não tinha mais nada para fazer lá. Duvido, duvido, que o Filipão, caso o Galo... O Cuca do ano passado. No ano passado, ele tocou até o fim. Tocou até o fim do ano, mas ali já ficou aquele... Antes de acabar o campeonato. Não, não. Ele fez o jogo contra o Corinthians, que é o jogo da vaga na Libertadores, do Vargas. Gol em Itaquera. Ele tocou, mas eu concordo contigo que o clima mudou a partir dali. O que se imaginava do Cuca reerguendo o Atlético no ano passado e seguindo a história de vitórias, ali morreu. Já começou a ficar em dúvida se ele permaneceria ou não. Ele tocou até o fim do campeonato querendo dizer que a gente vai pegar essa vaga na Libertadores e a gente vê o que vai acontecer. Mas ele foi até a última rodada do Brasileiro. O Filipão, do jeito que está, não vai. Não tem como. É, isso eu ia dizer. O Filipão... Está muito claro. Eu me equivoquei, então, no Cuca. Achava que o Cuca tinha saído antes. Isso. O Filipão, do jeito que está, se acha muito pouco provável. Não tem como. O time vai ser rebaixado. Mas vamos ao favoritômetro. Concluímos que o Galo está vivo, mas qual a chance do Galo de desbancar o Palmeiras em São Paulo para você de 0 a 100, Henrique? É desbancar... Classificar. Conseguir a classificação. Classificar. Ah, respeito muito a instituição, 30%. 30% para o Atlético. 70 Palmeiras. Tadinho? 65 Palmeiras. Eu estou com o Henrique. Pelo que eu vi ontem. Pelo que eu vi ontem, ainda mais com o rendimento do Palmeiras dentro de casa, 70% para o Palmeiras. Na média, ficou 68. A gente enxerga um grande favoritismo para o Palmeiras, que com um simples empate, avança às quartas de final da Libertadores. No jogo de ontem, um assunto que impactou muito os torcedores do São Paulo foi a comemoração do Veiga. Vou primeiro mostrar o que foi a comemoração do Luciano quando marca o gol de empate contra o Corinthians numa outra competição com arbitragem brasileira na Copa do Brasil. O Corinthians abriu 1 a 0, comecei no segundo tempo, o Luciano empatou e comemorou assim, na Neokímica Arena. Deu um chute na bandeirinha de escanteio, que tem o símbolo do Corinthians. E foi muito próximo ali do Alambrado. Quando ele retorna para o campo, os jogadores do Corinthians vão tomar satisfação com ele, há uma confusão generalizada e o árbitro pule o Luciano com o cartão amarelo. O cartão passa a ser notícia porque ele estava pendurado, então ele é desfalque para o jogo da volta. E isso foi muito debatido. Está aí a cena do Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro, na Copa do Brasil, uma outra competição, dando o cartão para o Luciano. Pois bem, o São Paulino está se perguntando hoje, por que o Veiga não teve o mesmo tratamento ontem? Vamos olhar a cena do Veiga. Abre o placar, Palmeiras 1 a 0. Vai comemorar com a cena clássica do Veiga em comemoração, que é um chute ali.